Gente, a Francine, ela foi destaque desde a primeira vez, essa menina é multi-instrumentista, ela estuda sozinha, ela é realmente fora da curva, Francine Maria é especial, as outras também são maravilhosas, mas eu estou dizendo que ela tem um Q a mais, um F a mais, Francine Maria, maravilhosa, adorei!